Olá, criptomaníacos! Nesses tempos de vigilância, fiscalização estatal nas criptomoedas, você precisa ter um bom antivírus na sua máquina, principalmente se você opera criptomoedas em corretoras ou tem uma carteira de criptomoedas no seu computador e no seu celular. Então, para isso que existe a Kaspersky, o melhor antivírus do mercado, usando o link aqui da descrição, você ganha um super desconto e outras vantagens. Então, não perde a oportunidade, vem na descrição, clica no link e entenda mais como a Kaspersky pode te ajudar a proteger os seus dados e as suas criptomoedas. Bom, 2022 vem sendo o ano onde a imagem das criptomoedas está sendo completamente alterada, migrando de moeda de bandido para moeda para proteção da nossa vida, do nosso patrimônio. Vimos casos, por exemplo, como os caminhoneiros do Canadá se protegendo do congelamento de contas bancárias. Agora, vimos também cidadãos russos e ucranianos usando criptomoedas para escaparem da coerção dos governos locais. Mas qual o real impacto disso para as criptomoedas? Será que é algo expressivo ou somente algo pequeno e localizado nessas regiões? É isso que vamos analisar logo após a vinheta. Hoje eu começo te pedindo mais do que somente aquele like de sempre, porque vocês são fantásticos. Nós estamos participando do Crypto Awards 2022 na categoria Melhor Influencer Masculino. Por favor, vote na Criptomaníacos. Isso é muito importante para a gente. Está aí o site, edição 2022, para ganhar esse busto do Vitalik Buterin aqui da Ethereum. E tudo que você precisa fazer é correr aqui para baixo e clicar em vote e concorra a prêmios. E você concorre realmente a prêmios muito legais, uma carteira Trezor e também 5 Crypto Steel, que é essa plaquinha onde você coloca a sua chave ali para acessar a sua carteira de forma segura. Clique em votar agora e vai aparecer ali, primeiro para você colocar o seu e-mail e o seu nome, e na sequência as categorias que você pode votar. Lá em Influencer Masculino vai estar Guilherme Renó, Criptomaníacos. Quem sabe não chega mais um prêmio desses aqui, que a gente vem acumulando graças a vocês ao longo dos anos. E para fechar essa série de avisos, amanhã temos uma live inédita no canal da Criptomaníacos para falar sobre uma nova cidade lá na Europa, seguindo os passos de El Salvador e pensando na adoção do Bitcoin. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. É o prefeito que vai fazer uma declaração. Nós vamos cobrir ao vivo esse pronunciamento e teremos lá uma tradutora em tempo real traduzindo isso para o português para que a gente consiga acompanhar. E vocês participando lá do chat, a gente batendo papo, uma da tarde, amanhã, quinta-feira. O mundo vive um momento turbulento e o Washington Post está considerando essa a primeira guerra mundial cripto. Eles falam disso porque é a primeira vez na história que todos os países estão entendendo as vantagens de uma moeda sem fronteiras e sem controle centralizado. Estamos falando aqui principalmente do Bitcoin. E eles trouxeram aqui alguns exemplos da importância do Bitcoin nesse momento que a gente passa. É a doação de milhões de dólares em criptomoedas para pessoas ao redor do mundo, pessoas que estão tendo dificuldade de se manterem, de terem proteção do seu capital. Como eu citei no início do vídeo, caminhoneiros no Canadá tentando protestar tiveram contas bloqueadas, tiveram que recorrer ao Bitcoin para se manter. Receberam doações em Bitcoin. Ucranianos recorrendo ao Bitcoin de forma a escapar das garras ali do governo local que também está congelando, proibindo uma quantia alta em saque com o interesse de manter a população aprisionada ali dentro, principalmente os homens. E aí na hora que eles têm acesso ao Bitcoin, eles conseguem escapar. Tem casos de jornalistas, por exemplo, que estavam presos na Ucrânia sem acesso à conta bancária e com o Bitcoin conseguiram comprar um carro antigo lá e escapar do país. Então notem como agora se tornou fácil você financiar qualquer atividade em tempo real, imediatamente. Você transfere Bitcoin e criptomoedas para apoiar alguma atividade, algo que você defende. Inclusive, tem uma notícia sobre isso. O grupo Anonymous ofereceu Bitcoin para soldados russos que entregarem seus tanques. Eles conseguiram arrecadar via doação 44 milhões de reais e segundo aqui as matérias, os tabloides mundiais, eles oferecem 223 mil reais para cada tanque de guerra que se render. Olha uma forma super interessante de acabar com uma guerra. Esses soldados vão para a guerra não porque eles querem matar os outros ou porque gostam disso. A grande maioria é obrigada a ir lá brigar, lutar com pessoas que eles não conhecem, que não odeiam. Mas se existe um incentivo financeiro contrário, que pode inclusive gerar independência financeira desse soldado, que deve ganhar muito mal um soldado russo, ele entrega o tanque dele, já ganha 223 mil reais. Entrega dois tanques, meio milhão de reais. E mais do que isso, o próprio governo ucraniano, o Ministério da Defesa da Ucrânia, também dá garantias de anistia para todos os russos que se renderem. Então, ele não vai ser preso, ganha dinheiro, pode se aposentar, várias vantagens. E dessa forma você evita um conflito. Você acaba com uma guerra independente do governo russo querer que eles invadam e que matem ucranianos. Você resolve somente financiando um ato positivo nesse caso. Mas como a matéria comenta aqui, esses atos podem ser positivos ou negativos. Nada segura que não existam grupos violentos ou grupos ignorantes que vão financiar coisas idiotas e essas coisas idiotas vão se voltar contra a gente. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que as criptomoedas podem financiar atividades positivas, elas podem também financiar atividades negativas, como acontece com qualquer dinheiro. Dinheiro é somente uma ferramenta. Uma ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. Você pode usar um martelo para bater um prego na parede ou para dar na cabeça de outra pessoa. Mas existe uma vantagem aqui com relação às criptomoedas que não existe no sistema tradicional. Hoje, a pessoa não dá um real para interferir na sua vida de forma idiota. Como é que ela faz isso? Com o voto. Então, a cada dois anos ou quatro anos, ela vai lá numa urna eletrônica, digita o número de um parasita, de um bandido, para que ele te obrigue a fazer o que você não quer. Então, quer dizer, se 51%, se a maioria achar que tem que ir para um lado, os 100% serão obrigados a ir naquela direção. Se for uma direção idiota, todo mundo vai naquela direção. Isso é péssimo, é um atraso gigante. A forma de reverter esse processo é esperar quatro anos numa próxima eleição e quem sabe, se você tiver sorte, você ficar com a maioria e conseguir colocar as coisas na outra direção. Mas aí é só voltar para o que você já piorou. Quatro anos para lá, quatro anos para cá, não saiu do lugar. Eu vou dar um exemplo recente do que eu estou falando. Saiu aqui uma enquete da Jovem Pan fazendo a seguinte pergunta, pessoal. De qual lado o Brasil deve ficar no conflito entre Ucrânia e Rússia? Pergunta simples. O Brasil deve apoiar a Ucrânia ou a Rússia? Acreditem, se quiser, tivemos aqui 53.458 votos e 51% dos votos falaram que o Brasil deve ficar do lado da Rússia. Isso mesmo, pessoal. Então, quer dizer, a maioria dos brasileiros votantes votariam para a gente apoiar a Rússia, o país que tomou o primeiro passo errado, que invadiu propriedade, que agrediu a Ucrânia. E essa é a visão dos brasileiros. Seja lá pelo motivo que for. Ah, eles apoiam o Bolsonaro, o Bolsonaro ficou ali meio que do lado da Rússia, então vão apoiar também. Segue a burrada do Bolsonaro. Não importa. Esse seria o resultado para 100% dos brasileiros. Se isso aqui fosse uma votação, por exemplo, para eleger um político. Então direcionariam o voto num político que apoie a Rússia. Um completo absurdo, porque 100% das pessoas serão obrigadas a seguir isso. Isso não acontece no financiamento direto, instantâneo, por meio das criptomoedas. Se você não concorda com isso, você dá o seu dinheiro na outra direção. Você dá dinheiro, por exemplo, para os ucranianos se protegerem de um ataque russo e não tem nada que os outros 51% possam fazer contra você. E na hora que você tem um sistema que permite o financiamento em várias direções e as pessoas estão usando o dinheiro delas para votar, o que acontece? Algumas pessoas vão ter resultados melhores do que outras, ao contrário do que acontece hoje, onde 100% vai numa direção só. E isso influencia com que aqueles que votaram errado, colocaram o seu dinheiro num sentido negativo, eles mudem de ideia e comecem a apoiar o lado correto. Então, é muito melhor um sistema onde existe esse aprendizado, existe uma concorrência e as pessoas, pouco a pouco, vão entendendo qual é o lado que traz melhores resultados. Então, eu estou mostrando para vocês como a imagem das criptomoedas mudou drasticamente em 2022. Mudou de algo que as pessoas tinham receio, olhavam como uma moeda de bandido, para algo muito positivo, que ajuda desde caminhoneiros no Canadá até pessoas que estão sofrendo ali, podendo morrer, perder a vida, perder seu patrimônio na Ucrânia, na Rússia, enfim. Isso é muito positivo. Resultado é que o número de investidores de Bitcoin bate recorde e ultrapassa 40 milhões. Esse aqui é o gráfico da Glassnode, a linha branca é o preço do Bitcoin, a linha amarela mostra o número de carteiras com algum saldo, somente carteiras com saldo. A linha amarela mostra isso e bate a sua alta histórica a 40 milhões de carteiras com alguma quantia em Bitcoin. E junto com essa entrada, o preço acaba subindo. O Bitcoin se descola das bolsas, sobe forte e supera ouro, mesmo com novos ataques na Ucrânia. Ele registrou ontem a maior alta em um ano, avançando 15% no dia, ultrapassando os US$44 mil. Já as ações do S&P 500 e da Nasdaq, que operaram em baixa, caindo aqui ao redor de 0,5%, na Europa o índice Stocks das 600 maiores empresas de 17 países europeus caiu mais de 1,5%. O ouro também está muito abaixo do Bitcoin nesse rally, subiu somente 1% no dia de ontem. Então está acontecendo um descolamento muito grande entre Bitcoin e os outros ativos. E nesse gráfico fica evidente o descolamento do Bitcoin a partir do início dessa guerra. Está aqui o Bitcoin, nesse topo aqui. Olha a diferença dele para outros ativos. Óleo, ações, S&P 500, ouro, entre vários outros que estão aqui. Então quer dizer, realmente o único ativo que está protegendo a gente nesse momento é o Bitcoin. E vejam vocês, os dois países que mais possuem indivíduos com criptomoedas são justamente Ucrânia e Rússia, ambos com cerca de 12% da população com criptomoedas. Então justamente onde é mais necessário, onde está acontecendo o maior ataque à propriedade, é onde a criptomoeda mostra realmente o seu valor. Mas a pergunta é, será que toda essa comoção que a gente está vendo, as criptomoedas realmente mudando de imagem, não é algo pontual, algo pequeno, algo impactante na Rússia e na Ucrânia, talvez no Canadá, mas não globalmente? Para a gente descobrir isso, a gente tem que pegar os dados da blockchain para analisar o que vem acontecendo. E quem fez isso foi a Glassnode no seu último relatório que o portal do Bitcoin traduziu para a gente. Os acontecimentos jornalísticos da última semana estão mudando o mundo, está falando aqui sobre a guerra e sobre o impacto de um evento desse sobre ativos de risco. Se o Bitcoin realmente fosse encarado como um ativo de risco, qual que seria o normal? Investidores fugirem do Bitcoin, saírem correndo do Bitcoin no momento de guerra, mas não é isso que está acontecendo. A queda, a liquidação que teve no período de guerra foi medíocre, como falou aqui a Glassnode. Vocês podem notar por esse gráfico aqui. Olha só, a guerra acontecendo nesse período aqui e esse foi o resultado. Um prejuízo realizado, que é marcado por essa área vermelha, muito pequeno em comparação a outros eventos de queda que a gente teve recentemente. Então, quer dizer, nada foi tão sério globalmente quanto a guerra, mas ela não derrubou o Bitcoin, como aconteceu nos eventos aqui em outros momentos, como vocês estão percebendo. Foi o menor impacto desses últimos. E olhem só como está similar a esse momento aqui, mas para o início de 2021, meados de 2021. Então, a gente teve essa queda forte no preço do Bitcoin, gerando aqui essa perda realizada, esse prejuízo realizado, o número 1, na sequência um prejuízo mais fundo, o 2 aqui, e depois teve um prejuízo aqui bem menor, um 3, na sequência o preço voltou a subir com tudo. A gente está tendo o mesmo processo. Tivemos um 1, aqui durante a queda, um 2 mais fundo, ou seja, um prejuízo realizado mais forte, e nesse 3, bem curtinho, parecido com esse momento, que foi exatamente o que precedeu uma subida forte de preço. Será que vamos repetir esse padrão? Outra coisa avaliada é se os investidores estão jogando o Bitcoin dentro das exchanges, dentro das corretoras, ou não. Se eles fazem isso, se eles depositam nas exchanges, o interesse deles é na venda do Bitcoin, isso gera uma força vendedora e o preço tende a cair. Mas não é o que a gente está vendo nesse momento. Vocês vão perceber nesse gráfico aqui, a linha rosa é o número de depósitos nas corretoras, depósitos de Bitcoin, e olha o que vem acontecendo aqui nesse período de guerra, vem caindo, ou seja, as pessoas estão diminuindo a quantia de Bitcoin que elas injetam nas exchanges, ao mesmo tempo que os saques permanecem no mesmo nível aqui. Então, é interessante, se você mantém o saque no mesmo patamar e os depósitos estão caindo, significa que essas pessoas estão mais confiantes com relação ao Bitcoin, estão guardando seus Bitcoins em carteira, algo que tende a elevar o preço do Bitcoin. E no momento de guerra, pessoal, estou falando novamente, no momento de guerra, quando é a hora que todo mundo deveria estar com medo do Bitcoin, não é o que está acontecendo, as pessoas estão olhando para o Bitcoin como algo seguro e não como algo arriscado, isso é inédito. E aquelas moedas compradas há mais de um ano atrás, será que elas estão sendo vendidas nesse momento? Será que o pessoal holder mais antigo está aproveitando para se desfazer dessas moedas? Também não. Está aqui o gráfico de ativos com mais de um ano em carteira, nesse momento, quanto mais alto está esse gráfico aqui, mais esse pessoal está se desfazendo dessas moedas, está movimentando elas e quanto mais baixo, menos isso acontece. E olha onde está esse patamar, o mesmo nível que vocês percebem em momentos de baixa de preço do Bitcoin. Olha onde estava o preço do Bitcoin aqui embaixo em 2020 e aí depois, quando ele sobe, dispara até um topo, uma alta histórica, aí o pessoal sim começa a vender, a se desfazer dessas moedas mais antigas. Nós estamos muito mais parecidos com o momento de preço baixo e acúmulo de Bitcoin. Por fim, essa análise avalia se realmente as moedas que estão sendo absorvidas, estão sendo compradas, elas estão sendo colocadas em carteira por um prazo maior. Porque existe um risco, claro, de ser uma empolgação as pessoas comprarem agora Bitcoin na primeira queda se desfazerem. Então, essa métrica avalia o quê? Ela olha para os 30 últimos dias e verificam quais moedas ultrapassaram a duração de três meses em carteira. Isso significa que, por exemplo, essa métrica de hoje está pegando o período dos últimos três meses. Pessoas compraram Bitcoin lá na alta histórica e não venderam apesar de toda essa queda. Isso é muito bom para a gente. São pessoas que realmente estão confiantes com relação ao Bitcoin. Será que é um volume considerável? Bom, o que eles descobriram é que mais de 355 mil Bitcoins estão amadurecendo mais do que três meses a cada 30 dias. Isso significa 12 vezes a emissão diária de moedas mineradas. A gente sabe que entra uma quantia de Bitcoin no mercado a cada novo bloco, a cada dia, a cada mês e 12 vezes mais do que isso está sendo absorvido por essas pessoas. Isso, claro, vai ajudar muito na subida de preço do Bitcoin. Esse gráfico, essa linha cinza é o preço do Bitcoin. Essa linha roxa que vocês estão vendo aqui mede justamente esse nível de maturidade dessas moedas, elas ultrapassando ou não três meses em carteira. E olha o que a gente está vendo aqui nesse período. A subida dessa linha, ela chega num patamar aqui onde esse hold está idêntico ao momento de meados de 2020, justamente antes dessa subida de preço do Bitcoin e exatamente nesse período aqui de meados de 2021, justamente o período anterior à subida de preço que levou à alta histórica. essa maturidade das moedas, as pessoas segurando moeda por mais tempo, mostra para a gente o seguinte, quem era para ter vendido já vendeu, já saiu do mercado. Essa galera vendeu durante toda essa queda que a gente teve aqui, se desesperou, vendeu no início da guerra, não tem mais gente disposta a vender. Quem sobrou foram holders, pessoas que confiam realmente no Bitcoin, entenderam para que serve o Bitcoin e pessoas que agora estão começando a entender isso e entrando nesse patamar de preço. Pouco a pouco, a tendência de preço do Bitcoin vai sendo revertida. E a matéria finaliza aqui falando que a gente está num momento extremamente interessante de mercado porque é um momento de incerteza, de risco muito grande com a guerra e mesmo a gente esperando que os investidores estivessem com pânico, isso não está acontecendo. Esse evento de guerra está servindo para mostrar a importância do Bitcoin, o Bitcoin como um seguro, como uma segurança e não como um ativo de risco. Somente aqueles compradores de curtíssimo prazo se desfizeram do Bitcoin justamente por não entenderem os fundamentos. Eles vão voltar futuramente pagando muito mais caro nesse ativo. Enfim, não esqueça de votar na Criptomaníacos lá no Crypto Awards, link aqui embaixo na descrição e também lembrem na live amanhã, quinta-feira, uma da tarde, espero vocês por lá. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Cuidado! Hackers querem seu Bitcoin? Faça transações online e navegue com segurança com o antivírus Kaspersky. Link na descrição.